A Associação de Turismo Militar Português está de parabéns. Celebra seis anos de batalhas e conquistas que levaram o turismo militar mais longe. Ouviu, aprendeu, cresceu, trilhou caminhos com trabalho, persistência e determinação. Então, acreditou e acredita que juntos somos mais fortes e que o verdadeiro desafio começa agora. Embarque connosco nesta aventura. Faça parte da história de Portugal.